Epa, doutor Vicente, que alegria lhe receber aqui, que prazer grande, é uma alegria, nós estamos no mês de setembro, que é o setembro amarelo, mas eu acho que o amarelo deveria ser o ano todo, por que que deveria ser? Porque a previsão contra o suicídio deveria ser o ano todo e tem que ser, a pessoa tem que conversar, tem que explicar, e você como é um estudioso, um grande médico que está aqui pra me dar alegria de eu poder mostrar para o meu público e a gente conversar um pouquinho, uma alegria de receber aqui, boa tarde. Boa tarde Mariano, boa tarde a todos, é uma grande satisfação, obrigado pelo convite e é isso mesmo, estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, mas essa prevenção a gente deve atuar na prevenção ao suicídio todos os dias do ano. Todos os dias, né? Esse mês é um mês que a gente concentra os nossos esforços, é um mês que a gente alerta, chama a atenção de todos pra gente tentar reduzir esses índices, que são alarmantes e preocupantes. Agora eu lhe pergunto, como é que a gente descobre que um familiar da gente está propício a tudo isso? Está propício ao suicídio, ele está com depressão, está com problemas mentais, como é que a gente descobre? Você convive o dia a dia na felicidade? Como é que eu vou descobrir que eu tenho uma pessoa que convive comigo, que ela está entrando nesse universo? Mariano, é importante a gente deixar bem claro para todos que nos assistem, que cerca de 97% dos casos que tem relação com o suicídio tem por trás aí um transtorno mental associado, tá? Então é importante a gente atuar exatamente identificando esse transtorno mental, tá? Então como é que você de casa, como é que você da família consegue identificar, observar isso? Com a alteração de comportamento nas pessoas. As pessoas mudam o comportamento? Mudam, com certeza. Completamente. E isso a pessoa dá sinais antes, né? Ninguém, aquela coisa de falar que, ah, fulano de tal cometeu suicídio porque teve um problema familiar, porque sofreu bullying, porque perdeu o emprego. Não é nada disso. Não, o suicídio ele é consequência de um processo. A pessoa ela já está em adoecimento mental. Olha aí, gente, que importante você ouvir isso, porque não é de um dia para o outro, como a gente diz no popular. É toda uma manifestação que vai acumulando. Exatamente. E ela dá sinais, né? Dessa alteração de comportamento. A pessoa começa às vezes a se isolar com mais frequência, começa a se irritar com mais facilidade, tá? Aquela angústia, demonstra aquela angústia no sentido... A tristeza profunda. Aquela tristeza, né? Lembrar que não é só aquela tristeza. A depressão ela pode ter... A depressão ela é a principal causa associada ao suicídio. Existem outras causas, tá? Certo. Mas a depressão ela não é manifestada apenas com a questão da tristeza profunda, tá? Existem aí também sintomas físicos. A pessoa ela começa a apresentar muitas queixas, dores de cabeça, alteração de memória, alteração de foco, de concentração, alteração no apetite, ou comer demais, ou então reduzir o seu apetite. A questão do sono também. Tem gente que às vezes tem dificuldade para dormir. Tem pessoas que às vezes apresentam uma sonolência excessiva, tá? Então, rendimento na escola daquele adolescente. A pessoa que tá faltando ao trabalho. Você observa aquela pessoa que de repente era mais extrovertida, conversava mais, de repente tá mais introspectiva, tá com aparência comprometida. A família e os amigos devem estar ali ao lado para identificar e ajudar aquela pessoa. Olha aí, gente, como é fundamental vocês terem... Esse nosso papo que nós estamos tendo aqui, isso é de total importância vital, porque isso é utilidade pública. É utilidade pública. A gente precisa conhecer as pessoas com quem você convive, com quem são seus familiares, para você, qualquer sintoma, você puxar, a pessoa pra perto de você, dizer, vem cá, dá uma sacudida e diz, vamos se cuidar. Vamos todos nos cuidarmos, porque adoece todo mundo. Com certeza. Compromete toda a família, todas aquelas pessoas que estão ali ao lado, próximo daquela pessoa que está acometida por algum problema psiquiátrico. Esse é o mês que é o mês que todo mundo fala, é setembro amarelo, a pessoa dá uma sacudida. Mas nós não podemos pensar só em setembro, não. Vamos transformar o ano todo em amarelo. Vamos passar o ano todo observando o seu familiar e até a você mesmo. Você também tem que se conhecer, não é verdade? Com certeza, não é? E é importante exatamente que a pessoa, às vezes tem um familiar que às vezes não está tão bem e quer ajudar uma pessoa de fora. E primeiramente, a pessoa deve estar bem, deve manter esse autocuidado, reconhecer algum tipo de comprometimento, reconhecer o seu limite. Isso é muito importante para que ela consiga colaborar melhor com a outra pessoa. E o mais interessante de tudo isso é que todos nós estamos sujeitos. Não existe a ideia de dizer, ah, não vai acontecer comigo, é incapaz de acontecer essa depressão comigo e eu chegar a essa situação. Não existe isso. É mais ou menos isso, doutor? Exatamente, até porque esse mundo que a gente vive, a questão da violência, da competitividade, não é? Essa questão tem um componente genético que é muito importante também, os fatores ambientais, os traumas, as frustrações, as decepções, que todos nós estamos sujeitos a isso. E a pessoa, para ser feliz e deixar para lá tudo isso, tem que chutar o pau na barraca? O que vai que a pessoa tem que fazer? Diga aí para mim. Ela precisa reconhecer, tá? O ideal seria a pessoa apresentar aí inicialmente, né? Ela procurar atuar na prevenção. Na prevenção. É exatamente isso, reconhecer os seus limites, saber dizer não em algumas coisas, ter seu momento de lazer, que é importante, ter uma ocupação, um trabalho, um estudo, um apoio familiar também, né? Trabalhar a sua espiritualidade também, que é importante. E é importantíssimo. E daí, você foi para um ponto que eu acho fundamental, a espiritualidade é importantíssima em uma situação como essa. Com certeza, vai fortalecer a pessoa, fazer com que ela consiga ter mais fé, acreditar mais, ter mais esperança por dias melhores, isso é fundamental. Olha que bacana. E vocês estão fazendo alguma atividade nesse momento? Está tendo palestra? Como é que está esse mês para aqui o estado do Piauí, Teresina, especialmente Teresina, onde você tem o seu consultório, onde você trabalha? Tem alguma... Vocês estão fazendo alguma prevenção? Como é que está nesse momento? Porque quando chega setembro, que chega setembro amarelo, todo mundo para para ouvir, para para conversar, para entender. Mas terminou setembro, mas todo mundo acha que só é em setembro, mas vamos esperar o setembro que vem, no próximo ano, podemos esperar. Durante todo o ano, a gente tem que se precaver. Exatamente. Exatamente. É importante a gente lembrar que estamos ainda em um momento diferente, atípico, delicado com relação à questão da pandemia. Certo. Então, existe palestra, sim, mas as pessoas estão fazendo palestras online. Online, certo. Eu vou fazer uma palestra presencial no Hospital Aureolino de Abreu, para os funcionários, na quarta-feira, com redução da capacidade também. Mas a gente vai deixar isso um espaço aberto, a transmissão pela internet também. É fundamental, né? Sim, sim. Quem quiser assistir, como é que faz? Pode acessar as nossas redes sociais, que a gente vai estar todas as orientações para que você consiga nos acompanhar e seguir aí essas palestras. E todos os eventos relacionados ainda ao setembro amarelo. Isso é importantíssimo, gente. É fundamental. Você tem que cuidar da sua saúde mental. E cuidando da sua saúde mental, você cuida realmente, cuida da vida. É muito importante a gente ter uma cabeça boa, né? A gente transitar assim o meio... Eu tenho muito cuidado comigo, sabe? Porque todos nós temos um pouquinho de loucura. A gente fica toda hora se observando. Qualquer coisa que você sente, você tem que... E você não pode fechar para você. Você tem que abrir e contar para as pessoas. Não é isso. Porque as pessoas se fecham. Ficam com vergonha de contar. Aí eu não vou contar que eu estou triste, que eu estou me sentindo deprimido, que eu estou com depressão. Você tem que abrir a boca e gritar. Eu estou doente. Eu quero socorro. Você precisa... Vem me ajudar. Vem me ajudar. Você precisa ser ajudado. Não é isso? Com certeza. Importantíssimo, Mariano, essa sua colocação. A gente tem que reduzir esse estigma, esse preconceito. Preconceito. Há algum tratamento, sim. A questão de outros adoecimentos, por exemplo. Se você está com problema cardíaco, você vai procurar o cardiologista. Você pode ter um adoecimento renal. Procurar lá o especialista, o nefrologista. Se você está com adoecimento mental, você está fragilizado emocionalmente, procurar o psiquiatra. Isso é fundamental, é importante. O transtorno mental, a gente consegue sim tratar com eficácia. E é importante a gente manifestar isso, falar com as famílias, escutar aquela pessoa com empatia, sem crítica, sem julgamento. Ah, porque fulano de tal está fazendo isso. É bobeira, é besteira, é frescura. Está fazendo isso porque quer. Não, gente. Não. Ah, é para chamar a atenção. É doença mesmo. Exatamente. É uma doença, é um transtorno e requer tratamento. E outra coisa. A história de você procurar um psiquiatra para você se consultar, não quer dizer e não chancela que você é louco. De maneira, porque as pessoas têm esse preconceito. Aí eu não vou porque senão a família vai saber, os amigos vão saber a etapa, não psiquiatra. Então você está com algum problema. E as pessoas têm que acabar com isso. O importante é você estar tratado e estar cuidando da sua saúde. A sua saúde mental é fundamental. Você tendo uma saúde mental prenda, você está todo pleno. O resto do corpo fica pleno, não é verdade? Exatamente. E o ideal seria a gente atuar a nível realmente de prevenção. Eu fico muito satisfeito quando chega alguém ao meu consultório que não traz nenhum tipo de queixo voltado para a doença. E sim quer prevenir. Olha que legal. Eu estou dizendo que eu tenho história familiar de depressão, de transtorno de ansiedade ou de bipolaridade. Estou me percebendo agora um nível de estresse elevado. Eu queria saber de que forma, como é que a gente pode estar atuando aí na prevenção. Isso é fundamental. É fundamental. Seria o ideal a gente atuar na prevenção. Olha que bacana. Eu quero agradecer a você por ter vindo nos dar esse momento aqui, porque isso é importantíssimo. A gente faz um programa de entretenimento, mas, acima de tudo, a gente tem um compromisso com a sociedade e com o nosso telespectador. E informação nunca é demais. Informação, isso aqui é utilidade pública. Não é nenhuma entrevista. É utilidade pública para as pessoas acordarem. Acorda, acorda. Tu tem que acordar. Você precisa acordar. Você precisa saber o que você está sentindo, sabe? Ah, não, eu estou bem. Bem? Será que você está bem? É importante. Não é verdade? Exatamente, Mariano. Muito obrigado. Eu que agradeço a você. Fico à disposição para a gente bater papo sobre outros assuntos voltados aí à saúde mental, à psiquiatria, para estar ajudando você de casa que nos acompanha. Ô, beleza, muito legal.